Padre do Senhor a todos, partiu mais uma leitura da Palavra do Senhor, Números capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sob vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo, levarei sob vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajunte a ti e te sirvo, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário e altar, para que não morra, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas do meio dos filhos de Israel, a vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão, E eu, eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo varão o comerá, santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos teus filhos de Israel, a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, as comerá. As comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mostro e do grão, as suas premissas que derem ao Senhor, a tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir amado de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois deles, se houverem de resgatar, resgatarás da idade do mês, segundo a tua avaliação, por cinco ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de vinte geras. Mas o primogênito de vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás, santo são. O seu sangue espardirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, conserto perpétuo de sal, perante o Senhor é, para ti e para a tua semente contigo. Diz também o Senhor, Arão, na sua terra, possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que, aos olhos dos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda, na congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morro. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda, na congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. porque os dízimos dos filhos de Israel que oferece ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Também falarás aos levitas e diria-lhe-ás, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberes dos filhos de Israel e deles darei a oferta alçada do Senhor Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. E diria-lhe-ás, pois, quando ofereceres o melhor deles como novidade eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Pelo que não levará sobre vós o pecado, quando deles ofereceres o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel para que não morrais. Capítulo 19 Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, Diz-lhe aos filhos de Israel que te trago uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e soube que não subiu o julgo, e dareis a Eleazar o sacerdote e atirará fora do arraial e se deglorará diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação sete vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue com o seu esterco queimará. E o sacerdote tomará pau de cedo e isopro e carmezim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial e o sacerdote será imundo até a tarde. E também o que a queimou lavará os seus vestidos com água e em água banhará a sua carne e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e porá fora do arraial num lugar limpo e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel para a água da separação e expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que pereguina no meio deles. Aquele que tocar a algum morto cadáver de algum homem imundo será a sete dias. Ao terceiro dia se purificará com ela e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar algum morto cadáver de algum homem que estiver morto e não se purificar contamina o tabernáculo do Senhor e aquela alma será estripada de Israel porque a água da separação não foi espargida sobre ele e imundo será está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo sete dias. Também todo o vaso aberto sob que não houver pano atado será imundo e todo aquele que sob a face do campo tocar algum que for morto pela espada ou morto ou outro morto ou aos ossos de algum homem ou a uma sepultura será imundo sete dias. para um imundo pois tomarão do pó da queima da expiação e sobre ele porão água viva num vaso e um homem limpo tomará o isopo e molhará naquela água e espargirá sobre aquela tenda sobre todo o fato e sobre as almas que ali estiverem como também sobre aquele que tocar os ossos ou algum que foi morto ou que faleceu ou a uma sepultura e ao limpo ao terceiro e sétimo dia espargirá sobre o imundo e ao sétimo dia o purificará e lavará os seus vestidos e se banhará na água e à tarde será limpo porão que for imundo e se não purificar a tal alma no meio da congregação será estripada porquanto contaminou o santuário do Senhor a água da separação sobre ele não foi espargida e imundo é isso lhe será por estatuto perpétuo e ao que espargir a água da separação lavará os seus vestidos e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde e tudo o que o imundo tocar também será imundo e a alma que o tocar será imunda até a tarde capítulo 20 chegando os filhos de Israel toda a congregação ao deserto dizim no mês primeiro o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e ali foi sepultado e não havia água para a congregação então se congregaram contra Moisés e contarão e o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor e porque nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali nós e os nossos animais e porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau lugar não de semente nem de figos nem de vidos nem de romances nem de água para beber então Moisés e Arão se foram de diante da congregação a porta da tela da congregação e se lançaram sobre seus rostos e a glória do Senhor apareceu e o Senhor falou a Moisés dizendo toma vara e a junta a congregação tu e Arão teu irmão e falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes ouvi agora rebeldes porventura tiraremos água desta rocha para vós então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais e o Senhor disse a Moisés e Arão porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado e estas são as águas de Meribah porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles deixa eu só abrir uma observação aqui o problema que Deus mandou falar a rocha e Moisés em vez de falar ele feriu a rocha esse foi o problema ele não fez como Deus mandou depois Moisés desde Cades mandou mensageiros ao rei de Edom dizendo assim diz teu irmão Israel sabes todo o trabalho que nos sobreveio como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muitos dias e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais e clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz mandou um anjo e nos tirou do Egito e eis que estamos em Cade cidade na extremidade dos teus termos deixa-nos pois passar pela tua terra não passaremos pelo campo nem pelas vinhas nem beberemos a água dos poços iremos pela estrada real não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda até que passamos passemos pelos teus termos porém Edom lhe disse não passarás por mim para que porventura eu não saia espada ao teu encontro então os filhos de Israel lhe disseram subiremos pelo caminho igualado e se eu e o meu gado bebemos das tuas águas daremos o preço delas sem fazer alguma outra coisa deixe-me somente passar a pé porém ele disse não passarás e saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo pelo que Israel se desviou dele então partiram de Cádiz e os filhos de Israel toda a congregação vieram ao monte de Or e falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or nos termos da terra de Edom dizendo Arão recolhido será a seus povos porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribah toma Arão e Eleazar seu filho faz-o subir ao monte de Or e despe Arão os seus vestidos e veste-os a Eleazar seu filho porque Arão será recolhido e morrerá ali e fez pois Moisés como o Senhor lhe ordenara porque subiram ao monte de Or perante os olhos de toda a congregação e Moisés despiu Arão os vestidos e os vestiu a Eleazar seu filho e morreu Arão ali sob o cume do monte e desceram Moisés e Eleazar do monte vendo pois toda a congregação que Arão era morto choraram Arão trinta dias isto é toda a casa de Israel capítulo 21 e ouvindo o cananeu o rei de Arade que habitava para a banda do sul que Israel vinha pelo caminho dos espias pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros então Israel fez um voto ao Senhor dizendo se totalmente entregares este povo na minha mão destruirei totalmente a sua cidade o Senhor pois ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus que foram destruídos totalmente eles e as suas cidades e o nome daquele lugar chamou Orman então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom porém a alma do povo angustiou-se neste caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos neste deserto pois aqui nem pão nem água há a nossa alma tem fastio desse pão tão vil então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel pelo que o povo veio a Moisés e disse havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés faz uma serpente ardente e ponha sob uma haste e será que viverá todo que for mordido que olhar para ela e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sob uma haste e era que mordendo alguma serpente alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim no deserto que está de fonte de Moab ao nascente do sol dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered e dali partiram e alojaram-se desde a banda de Arnon que está no deserto e sai dos termos dos amorreus porque Arnon é o termo de Moab entre Moab e os amorreus pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Sufá e contra os ribeiros de Arnon e contra a corrente dos ribeiros que se envolve para a situação de Ar e se encoste aos termos de Moab e dali partiram para Be'er este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés ajunta o povo e lhe darei água então Israel cantou este cântico sobre o poço e vós cantai dele tu poço que cavaram os príncipes que escavaram os nobres do povo e o legislador com seus bordões e do deserto partiram para Matana Matana perdão e de Matana para Naliel e de Naliel para Bramote e de Bramote ao vale que está no campo de Moab no cume de Pisga e à vista do deserto então Israel mandou mensageiros a Seom rei que os amorreus dizendo deixe-me passar pela tua terra não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas as águas dos teus dos poços não beberemos iremos pela estrada real até que passamos os teus termos porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos antes Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jazá e pelejou contra Israel mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão desde Arnon até Jaboc até os filhos de Amon porquanto o termo dos filhos de Amon era firme assim Israel tomou todas as cidades Israel habitou em todas as cidades dos amorreus em Esbon em todas as suas aldeias porque Esbon era a cidade de Seom rei dos amorreus que tinha pelejado contra o precedente rei dos Moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon pelo que dizem os que falam em provérbios vinde a Esbon e edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom porque o fogo saiu de Esbon e uma chama da cidade de Seom e consumiu a ar dos Moabitas e os senhores dos altos de Arnon ai de ti Moab perdido és povo de Quemos entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom rei dos amorreus e nós os derribamos Esbon perdida é até de Bom e os assolados até Nofá que se estende até Medeba assim Israel habitou na terra dos amorreus depois mandou Moisés espiar a Jaser e tomar a sua cidade daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali então viraram-se e subiram o caminho de Bazan e Og rei de Bazan saiu contra eles ele e todo o seu povo a peleja em Endei e disse o Senhor da Moisés não o temas porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo seu povo e a sua terra far-lhe-ás como fizeste a Seom rei dos amorreus que habitava em Esbon e de tal maneira o feriram a ele e seus filhos e a todo seu povo que nenhum deles escapou e tomaram a sua terra em possessão mais uma leitura concluída graças a Deus deixe seu like seu comentário se esforce muitas pessoas estão desistindo ler a Bíblia é um desafio o inimigo não quer que você leia porque sabe que se você ler Deus vai te abençoar tá bom Deus abençoe a todos até a próxima leitura Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos